Fala, galera! Carol Pfeiffer aqui e vou fazer um Perguntas e Respostas. Recebi aqui muitas perguntas que a gente está recebendo nas redes sociais e quero abrir um quadro novo aqui pra você. Mande para mim a sua dúvida que eu vou tentar responder assim que a gente for selecionando aqui. A gente responde um pouco de tudo, não vai filtrar muito não pra ficar bem dinâmico aqui, bem divertido. A primeira que eu recebi aqui é o... Carol, o que é o mini índice, o mini dólar que vocês falam num tanto? Primeiro de tudo, vamos lembrar o que é o índice e o dólar. O índice e o dólar são contratos futuros de bolsa. Antes a bolsa tinha a bolsa de ações e a bolsa de futuros, que era a BNF. Agora é uma única bolsa que chama B3. Mas a bolsa de futuros você pode negociar. O dólar, o índice, soja e etc. Que são contratos que vencem. Então o dólar e o índice tem contratos que vencem, por isso que eles são compostos por letras, números. Essa letra é a data do vencimento do dólar. Você deve ver lá, DOL G20. Então o vencimento dele, que mês que é e qual é o ano que ele está vencendo, que é o 20. O mini contrato é a possibilidade da pessoa física investir no dólar. Então o dólar, pra você poder operar no dólar cheio, você precisa de 5 contratos do cheio, que isso corresponde. Cada contrato é 50 mil dólares. Ou seja, uma bela grana que você precisaria ter, 250 mil dólares, pra você poder comprar um lote, digamos assim, do dólar. Pra isso foi criado o contrato de mini, que é o mini dólar e o mini índice, que é igual a ações. Ações você tem o lote de 100 ações e você tem o mercado fracionário. Assim a pessoa física pode investir a partir de 1. Então no mini dólar você pode comprar um mini dólar de dólar, um mini índice. E assim você pode negociar um volume menor e também se torna acessível para a pessoa física. Isso é o mini contrato. Pra você aprender mais, faça um curso. Não saia abrindo uma conta, uma corretora e tentando aprender o dólar e o índice, e o mini dólar e o mini índice. Beleza? Feito. O que seriam técnicas de escape para mini índice e mini dólar? Gente, primeiro, scalper, scalping, técnicas desse jeito. São estratégias curtas, direto ao ponto. Ou seja, você está ganhando dinheiro curtinho. Então você está treinando ali um espaço de tempo, um espaço de dinheiro no mercado. Essas técnicas não daria para eu responder aí no Perguntas e Respostas. É legal você ver um vídeo do Operando na Prática, que eu te mostro operações acontecendo em tempo real. Mas vale lembrar que tem vários tipos de estratégia que você pode usar na bolsa. E não existe, ah, não, é errado operar day trade, o certo é posição. Gente, é errado ignorar o mercado oscilar e você não ganhar dinheiro com ele. Então você pode usar o day trade, que é comprar e vender no mesmo dia. O scalper vai ser uma estratégia de day trade dentro do dia. Então você vai fazer uma estratégia mais curta, mas você pode fazer estratégias mais longas. Como uma telecena, como uma mega cena. São estratégias que eu criei, são nomes que eu criei aqui. Mas você pode criar estratégias mais longas. E você pode montar posição também em ações. Ou no dólar, ou no índice, ou no que você quiser. Então o mercado, existem várias estratégias. De novo, vai lá e faz aula. Faz um curso pra você aprender uma estratégia que seja assertiva e você ganhe dinheiro. E não esquece do stop loss, que é o stop de perda. Porque é isso que mata o trader, gestão de risco. Ó, próxima pergunta que temos aqui. Por onde começar quando se decide viver de trader? Bom, primeiro de tudo, pra você viver de trade unicamente, unicamente, você precisa ter feito um pay de meia, né? Então você precisa realmente ter um dinheiro guardado. Por quê? Porque tem a curva de aprendizado do trader. Então você vai aprender, você vai apanhar ele um pouco do mercado. E daí sim, você vai conseguir tirar dinheiro do mercado pra você sobreviver. Mas vale lembrar que é renda variável. Ou seja, você não tem certeza de lucro. Se você não tem certeza de lucro, e você tem conta pra pagar, e você tem boleto pra pagar, o que é bom você fazer? E pede meia. Junta uma grana primeiro, pra daí sim você poder viver de trade. Carol, mas e se eu quiser viver amanhã? Ah, se você tem 17 anos, que foi quando eu comecei na bolsa, e não tem filho, não tem dívida, você pode viver de trade, porque se tudo der errado, você volta pra casa dos seus pais. Agora, se você já é casado, tem filho e tudo mais, não dá pra você mandar seu chefe pra PQP, e decidir viver unicamente no mercado, sem ter conhecimento ainda. Então, é importante que você tome cuidado nessa transição. Faça um planejamento. Vale lembrar que aqui na Aten, você tem a possibilidade de aprender e operar o nosso dinheiro, sem risco pra você. E você não precisa largar o seu emprego. Você pode estar começando, você pode estar aí no seu trabalho, ser um médico, dentista, advogado, não importa, dona de casa, estudante, e fazer uma ou duas horas por dia, você operar na bolsa. Até o momento que você vê que virou a chave, que você tá ganhando mais dinheiro pra esse mercado, e daí você toma a sua decisão de só viver dele. Vamos lá. Qual é a melhor plataforma pra poder operar? Então, isso daí seria assim. Hoje, na Aten, a gente opera o Profit Chart, a gente tá usando a Profit, mas aí a gente pode mudar a plataforma a qualquer momento, se a gente quiser. Na verdade, a gente sempre olha pra plataforma que é mais intuitiva aí pros nossos traders. Agora, antes de você procurar uma plataforma, você tá começando pelo caminho errado. Você tem que começar por conhecimento. Na Aten, você tem aula, tem a plataforma, tem o controle de risco e ainda tem o dinheiro. Ou seja, não precisa ser preocupado com a plataforma, você não precisa usar nenhuma de fora. A gente sempre vai trazer pra você tudo que é de melhor para a sua vida de trader dar resultado. Essa é ótima. O que seria a estratégia da Telecena? Tele, Tele, Telecena. Então, isso daí surgiu numa aula que eu dei pros meus alunos e eu tava explicando a minha estratégia junto com a do meu irmão. A minha estratégia é pra ganhar um ponto e a dele é pra ganhar mais pontos. Opa, contrário, desculpa. A dele é pra ganhar um ponto e a minha é pra ganhar mais pontos. Então, eu via que os meus alunos não tinham paciência de esperar a minha estratégia, ou seja, de acompanhar o mercado, eles ficaram ansiosos, eufóricos. O que eu fiz? Eu juntei as duas estratégias. Então, eu ensinei os meus traders a ganharem um ponto, no caso do dólar, e ganhar mais pontos depois. Um em três pontos, um em cinco pontos, um em dez pontos, que são chamadas saídas parciais. No meio da aula, um aluno falou, Carol, é igual a Telecena, você pode ganhar com menos ou mais pontos. E daí eu falei assim, realmente é igual a Telecena. Aí ficou hashtag Telecena, porque você ganha com menos ou mais pontos. Vale lembrar que isso é o dólar, porque o dólar oscila em pontos. Cada um dos tiques é chamado de pontos, por isso que virou a brincadeira da Telecena. Aí quando eu arrasto e eles ganham mais dinheiro, virou Mega Sena. O nome pode ser qualquer um, mas é saídas parciais de uma forma inteligente, que eu ensino pra você no meu curso. Como ganhar dinheiro, aí sem ficar ansioso, nervoso e euférico. Quais são as dicas para passar no teste da água? Primeiro, estudar, que não é nem, né, não preciso nem dizer. Você precisa estudar, treinar. Você tá vendo atrás de mim, tem aí o simulador. Treinar simulador é dinheiro de mentira, mas em tempo real. Treinar, treinar, treinar. Tem uma ferramenta que a gente usa também dentro do simulador, que é o replay de mercado. Então todo dia, noite, no seu final de semana, você pode fazer replay de mercado e treinar ainda mais. Mas mais importante do que isso tudo é você treinar pra passar no teste, ou seja, estar atento, as metas de ganho e os limites de perda. Pra passar na Atom, você tem que operar no mínimo 5 dias e no máximo 30. Por que isso? Porque eu não quero que você passe por sorte, nem você ia querer. Se você passasse por sorte, operando em um único dia, batendo a meta e achando que é trader, aí você ia começar a apanhar da bolsa e ia achar que o mercado não ia pra você desistir e se frustrar. Então pra isso, você tem que operar no mínimo 5 dias. Bateu a meta de ganho e não estourou a banca, você está aprovado. Ponto importante. Pra isso é planejamento. Quanto que eu tenho que fazer por dia pra eu bater a meta? Então dependendo do plano que você vai escolher, você vai ali olhar qual é a sua meta e dividir isso pelos números de dias que você vai operar. Não tem quiz, você não tem que saber tudo sobre balanço da PF, não vale nada disso. É só ter resultado. Outro ponto importante pra sua avaliação é esteja tranquilo. Então opere naquele horário que você não brigou com ninguém, que você não falou com ninguém. Faça, sei lá, uma meditação de manhã, um exercício, coma direito, durma direito. Não fique eufórico. Então tire a pressão. Se você não passar, tudo bem. Você estuda mais e tenta de novo. Então o grande lance é você estar bem com você mesmo. Quem está bem ganha dinheiro, gente. Geralmente pode observar. Quem não precisa ganhar dinheiro é quem ganha dinheiro, não é mesmo? Por quê? Porque fica realmente tranquilo, porque não tem o emocional abalado. Então a grande dica aí pra você passar na avaliação da Atom, coloque isso como foco, esteja bem, cuide de você. Respondei algumas das dúvidas que vocês me mandaram aqui. Manda aí nos comentários qual é a próxima dúvida que você quer que eu responda pra você e vai ser um prazer fazer esse bate-papo aqui. Quer dizer, é um monólogo, né? Porque só eu tô falando. Mas você manda as perguntas aí nos comentários, beleza? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.